Oi pessoal, tudo bem? Eu espero que sim, eu estou ótima, graças a Deus. E no vídeo de hoje eu vou falar desse bonitinho aí, o 273 Rodeo Drive Beverly Hills, o nome é comprido, né? Ele é de Fred Hyman. Então ele vem já nessa embalagem muito bonitinha, olha, onde tem o nome dele, tudo direitinho, uma sacolinha amarela com essa fitinha, essa fitinha vermelha, que faz dele realmente uma sacolinha muito bonitinha, bem diferente, eu ainda não vi nenhuma embalagem como essa, dentro tem escrito o nome dele, Fred Hyman, e eu coloquei de volta para vocês verem como é, ele vem nessa, aí com uma mão, bora ver se eu vou conseguir, né? Ele vem na sacolinha assim, enroladinho no papel vermelho, eu vou tirar para vocês só um minutinho, e a sacolinha é assim dentro, né? E o perfume, ele vem, fecha aqui, ó, e o perfume, ele vem embalado nesse papel de seda vermelho, olha que coisa linda, então aonde você receber o seu, ele vai vir nesse papel de seda, e a embalagem é assim, olha, essa pirâmide, linda com essa tampa branca, 273, dá para ver aqui, ó, o nome dele na frente, ó, branco dourado com esse líquido maravilhoso, assim, meio ambarado, né? E a tampinha assim, é um frasco que vale a pena mostrar todos os detalhes, porque ele é muito bonito, muito diferente, ó, douradinho, essa pirâmide toda irregular, eu usei muito ele, ó, usei bastante, isso aqui em uma semana, tá? Assim não dá para ver direito, mas assim de lado dá, usei bastante ele, praticamente um vício, realmente eu amei, 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 amei esse perfume. Ele é comparado ao Carolina Herrera tradicional e também ao Amarige, que são perfumes que eu tenho, e eu não achei que eles são parecidos, não, só a questão da tuberosa mesmo, mas é a nota mais forte em todos eles. Algumas pessoas comparam o 273 com o Giorgio Beverly Hills, eu não acho, porque o Giorgio Beverly Hills, ele é bem esfumaçado, ele é um perfume gostoso de usar, mas ele não é assim para todas as ocasiões, eu não acho que é um perfume que, por exemplo, você conseguiria tê-lo como assinatura, né, para você usar todos os dias e tudo mais, mais o 273, não, ele me surpreendeu bastante. Esse perfume, ele tem uma coisa assim, ok, nele de viciante, porque o doce que ele tem, inclusive, me remeteu a uma calda de tâmara que nós temos aqui em casa, esse cheiro assim de mel, sabe, mas é um mel de fruta, eu acho que é uma calda de ameixa, porque ele tem ameixa, né, então ele tem tuberosa, tem lang-lang, tem ameixa, ele não tem, eu não sinto nele nada animálico, não tem nada aldeídico, não tem nada que possa ser considerado assim, aquele vintage de antigo, né, aquele perfume antigo, não, pelo contrário, eu acho bem moderno, eu acho bem atual. Pudesse dizer assim, uma geleia de flores é o que parece para mim, eu senti vontade de usá-lo o tempo todo, inclusive de misturar com outros, ele tem uma coisa num brogodó diferente, assim, uma coisa viciante mesmo, eu não tenho nem palavras para dizer, com certeza quando esse aí terminar eu vou querer, não sei se vou conseguir, porque ele também não é muito fácil de encontrar, mas eu vou querer sim adquirir outro, é um perfume muito gostoso, amei conhecer, foi uma experiência muito gratificante. Então, hoje foi o Rodeio Drive, o 273, tá, de Fred Raiman, e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo rapidinho, vai ser assim para falar de cada um desses perfumes que vocês estão vendo aí. Lembre-se de se inscrever no canal e de curtir esse vídeo se você gostou. Um beijo, é isso, gratidão por assistir o vídeo e até a próxima.